Um dos pavilhões mais visitados na Expo Inter é sempre o da agricultura familiar. Ali as pessoas compram alimentos de qualidade, artesanato e outros produtos direto de quem produz. Nós estamos esse ano na décima sexta-feira da agricultura familiar com 200 estandes, né, que engloba mais ou menos 200 agricultores familiares, envolvendo em média 5.500 famílias envolvidas nesse processo de agroindustrialização familiar. Certo. Bom, e essas famílias vendem, qual é a média aqui por Expo Inter mais ou menos? O que é que eles vendem? Olha, nós fizemos levantamento junto com a Emater todos os dias. Ano passado, nos nove dias de Expo Inter, foi comercializado aqui no pavilhão em torno de 1 milhão e 500 mil reais. Então, nesses dois dias já de comercialização, nós já passamos 300 mil reais em venda. É possível até que supere? Com certeza. A nossa expectativa é que supere esse ano ou o ano passado, sem dúvida. Vocês têm uma expectativa assim, uma ideia de público que passa ou diariamente ou pela feira inteira aqui nesse pavilhão? Olha, esse também é um dos nossos grandes desafios, porque na Expo Inter inteira, acredito que passe e circule em média 300, 400, 500 mil pessoas. E nós não temos o número exato de pessoas que circulam aqui no pavilhão. Mas a gente tem uma noção que esse pavilhão é o segundo ou terceiro mais visitado de toda a Expo Inter. Então, nós temos em média, acredito eu, que umas 200 mil pessoas passam tranquilamente no pavilhão da agricultura familiar. Quanta informação? Bom, nos 200 empreendimentos que estão participando aqui na agricultura familiar, Este ano nós estamos com 51 novas agroindústrias familiares participando, através do incentivo do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, com a EMATER, com as entidades envolvidas. E estamos com 115 municípios do Rio Grande do Sul participando do pavilhão da agricultura familiar. Em média, quantos litros de suco o senhor vende num evento desse como a Expo Inter? Olha, o ano passado, o ano passado, eu acho que foi lá perto de uns 7, 8 mil litros. Esse ano está no início, mas foi aquela base. Mas foi nessa base, dessas feiras, que eu cheguei aonde eu cheguei. Porque aqui, o cara não pode explorar. Aqui é um lugar para você não ter prejuízo, mas para divulgar o seu produto. O cara da cidade é o cara que mora, para ele conhecer o teu produto, depois de ir lá na ponta, ir lá no mercado, comprar o seu produto. E o cara nunca pode ser vendedor. Tem que ser um comprador do seu produto. Tu tem que vender aquilo que tu coloca em cima da tua mesa. Você nunca vai errar e você consegue ganhar prêmio que nem esses aqui, que está na ponta. Porque ontem, quando eu ganhei esse prêmio, eu me senti que nem uma noiva. Todo mundo olha para a noiva, né? O Gasparante ontem estava assim. Está certo. Bom, e a agroindústria, esse trabalho de agroindústria que está sendo desenvolvido, o que o senhor acha assim? No que melhorou a qualidade de vida sua como produtor rural? Olha, o que mudou como produtor rural, eu poderia ser 100%. Mas mais que melhorou, é para você segurar aqueles filhos junto contigo. Por causa que se eu não tivesse botado a agroindústria, por causa de uma crise do setor, que o setor passou por uma crise, deixaram quase 4 mil quilos de uva embaixo da pareira, que eles continuam a fazer pouco de suco, e hoje estão competindo com os grandes, junto com eles. Talvez esses quatro filhos que estão junto comigo não teriam nenhum. Hoje estão lá, ninguém reclamando, contento. Rafael, o que você acha desses produtos do Sul, principalmente o suco de uva? Muito bom, ele é saudável, o preço está excelente, e a gente só ouve falar bem de suco integral, né? Não tem conservante. Estou bem satisfeito. Muito bom. Obrigado. Obrigado.